Música 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 Fala galera Ai meu Deus tá começando mais um vídeo aqui no canal Que beco fedoreto Que beco fedoreto Calma Eu achei um rato passando gabiru Desse tamanho gabirussão Que lata viu Você não vai mudar de canal Música Enfim, tá começando mais um vídeo Vai deixando já o like, já o like Não sabe nem da ideia do vídeo, mas vai deixando um like Porque isso já aqui ó, eu já fico estimulado Olha lá que chega, olha lá que chega Que coisa maravilhosa Olha que coisa maravilhosa Que coisa maravilhosa Que delícia Que delícia O que é que eu tenho hoje? Demência? Eu não sei Mas eu tô alegre Então, já que eu tô alegre Hoje eu vou fazer um negócio diferenciado Uma pegadinha mais diferenciada Me mandaram esse desafio que tá aparecendo aí na tela Aquela bola que o cara atacou E tu deu de peito, pô Naquela... Que é de botar um mói de galinha No terraço de alguém Música Sendo que temos alguns problemas Vai botar a galinha dentro da casa de alguém Música Entendeu? Entendi Como eu já disse a vocês, tem umas casas aqui que fica meio aberta, né? A galera fica assistindo televisão, fim de tarde Aí o menino tá brincando ali fora Aí deixa a grade aberta, deixa a grade encostada Fica assistindo televisão Não troca! Só troca de noite pra dormir Aqui é assim, tá? Não sei onde você mora Então tem alguns lugares aqui Que não é bom não, mas tem alguns lugares que é costume já do povo, né? É Então eu procurei uma casa Onde tem algum terraço pra não targar a galinha E que a grade esteja aberta E isso eu pergunto aqui na vizinhança mesmo Eu já tô aqui no local Só vou ver qual casa eu vou gravar Já tá eu perguntando por quê Se eu fazer e não tiver ninguém Haha Se eu achar uma casa eu chego lá e Tem gente aqui Como é mulher ou homem? Então vou fazer uma pegadinha Não tem nada não Procurei saber informações, né? Não é assim chegar do nada Entendeu? Sim! Então é assim que funciona, tá? Vem alguns comentários aí que tem gente que tem curiosidade Então é assim que eu faço, tá? Então é isso, vamos fazer essa pegadinha Que vai estar maravilhosa Essa pegadinha insana, viu gente? Essa pegadinha insana Deixa o like Tamo junto E é nóis Gente, acabei de achar essa casa aqui Tem gente aí, né? Tem... Ele tá lá dentro, é? Tem gente? Tem E aí, nessa casa aqui, ó Vai lá nessa casa Você que sabe Gente, olha aqui o caminhão da galinha aqui, ó Ei, quer ajuda? Oi, 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 oi E aí, pai, tudo bom? Você acertou? A casa vai ser aquela ali Acho que tem jeito lá dentro Vamos organizar Eu já te expliquei a pegadinha, não foi? Pronto Eu achei uma casa ali Que um cara disse que Tem gente E tá com a grade E ela fica com a grade entreaberta A pessoa Aí a gente vai tirar essa galinha De vagazinho Tem quantas galinhas esse caminhão, hein? Pra cara Vem quantas de cada casa? Certo, certo Pronto, bora Eu já pego um aqui Não dá pra levar sozinho ou pesado? Muito pesado Vai Tem muita Ah, vai Eu vou ficar lá esperando Tem como fazer silêncio ou tá difícil? Como é o nome da mulher daqui? Tô, tô Ela pediu umas galinhas aí Eu vou deixar aqui Foi nessa casa aqui Foi nessa casa É, viu? Acho que tem jeito que tô assistindo televisão, acho Tem que botar de um em uma Porque senão a galinha foge Vai, 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 vai E aí, pega mais, pai Pega mais E aí, essas galinhas cagam mesmo, né? Como é o nome dela? É ela que pediu mesmo Ela vai fazer uma galinhada, né? É esse caldo aqui Que vai deixar o seu frango Uma boa carinha Cagou todinha Você leva por характер Ela tá tomando a boche de negócio Do caralho Pode ficar aí, pode ficar aí, guarda, não pode ficar ali Agora eu vou chegar cobrando. Dá um zoom aí, gente. Dá um zoom aí. Tá bom, tá bom. Eu vou aguentar mais. Tira, tira. Qual é o nome do frigorífico? O frigorífico ficou mais bonito. Vamos bater a guia agora. Tem que sair alguém, né? Entregue. Quantas galinhas foram? Quatro. Quanto pelas caixas aí? Pelas caixas não dá não? Oito vezes sete? Cinquenta e seis. Boa, zero meia. Boa, garota. É isso aí. Ok, dá quanto? Eu vou tentar dar meu preço. Pode ficar ali aguardando. Porque agora é comigo. Tem que respeitar. Opa. Opa. Boa tarde. Boa tarde. Tudo bem? Boa tarde. De quem é essas galinhas? É sua. Minha não. Não pedi galinha a você não. Não pediu galinha a mim? Pode levar suas galinhas daqui. Aqui não é galinheiro não. Espera aí. Está ouvindo alguma coisa aqui? Ei, não. Pode levar. Leve suas galinhas. Senão você vai terminar de levar as suas de parte. Olha, veja bem. Você pediu essas galinhas e agora a senhora vai ter que me pagar. Eu sou do Fricurífico e distribuidora Rei e Gados do Galinheiro Santa Fé, tá bom? E eu preciso que a senhora pague porque a gente acabou de deixar as galinhas, tá bom? O caminho já foi embora e agora eu preciso tratar as contas, tá? Todas as galinhas deu no total de 666. A senhora vai fazer no débito ou a senhora vai fazer no cartão, à vista, no Pix, por favor? Eu nem vou fazer no débito, nem no cartão, nem no Pix, porque eu não tenho dinheiro. Pegue suas galinhas e leve. Mas a senhora pediu as galinhas? Não pedi galinha nada. Pode levar. A senhora pediu a galinha sim? Pedi não. Claro que pediu. Não, senhor. Você se enganou. Quem pediu galinha pode ser em outro canto, mas aqui não. Não tem figurino não. Olha, veja só. Vem cá pra falar comigo. Tem como a senhora falar comigo aqui fora? Venha, tá cheio de merda de galinha aqui. Venha pra cá, venha, que eu quero conversar com a senhora. Eu cheio de merda de galinha aqui. Não posso fazer nada. Você caga a galinha também. Vai, eu quero que o senhor quer. Olha, veja bem. A senhora poderia falar comigo aqui pra gente tratar as contas. Feche aí pra galinha não fugir, tá? Olha, veja bem. Eu confirmei aqui. Nojo? Pra comer a senhora não tem nojo, né? Realmente. Pra matar não tem gosto. Gosto de falar lenguizada, né? Olha, veja bem. O senhor aqui, ele confirmou que era essa casa. E ele também pediu uma quantidade de galinhas, sendo que... E a gente ia botar 50 na casa dele. E a gente botou 10 aqui. Ele confirmou que era pra botar aqui. Porque ele disse que não gosta da senhora. Primeiro, não tenho nada a ver com isso. Mas a vizinhança já me informou que você é caloteira. A senhora é caloteira. Mas eu não tenho nada a ver com isso. Eu quero o meu dinheiro, tá? Por favor, dê um total de 666. A senhora vai pagar como? Eu não vou pagar em nada. Você pega suas galinhas e leva. Então entrega aqui o homem aqui, ó. Ele que pediu. Quem pediu foi ele. Não foi eu não. Pode levar. Aí tu... Liso não paga nada. Eu não tenho dinheiro e nem gosto de pagar ninguém. Me vendeu, perdeu. Me vendeu, perdeu? Depois eu vou chamar a polícia. Oi, Vá. Caloteira. Isso é golpe, é? É. Quem vai pagar? Você ou você? É ele que paga. Claro. Ele é aposentado, ele tem dinheiro. Não, você mandou botar as galinhas aqui. Ele que mandou botar as galinhas aqui. Ele confirmou que era casa. Quem vai pagar é ele, viu? Nem eu não. Vocês são casal, é? Não, ele é casado. Mora lá embaixo. Eu não tenho marido e nem quero. Ah, tô entendendo. E pra mexer minha casa de galinha é que eu não quero marido mesmo. Ah, tô entendendo. Entendi a piada. O quê? Olha, veja bem. A senhora tem que ter vergonha na cara. A senhora tem que ter vergonha na cara. Uma senhora dessa idade, não tem nem saúde, e ficar dando golpe em frigorífico, eu quero receber, senhora. Eu quero ir embora. E quem vai pagar é ele. Tomei de um ****. Eu não vou pagar nada, moleque. Eu não mandei você trazer galinha pra mim. Tô entendendo. Olha, eu vou ter que chamar a polícia. Chame. Tem que chamar a polícia. A polícia vai ajudar a levar as galinhas pro frigorífico. Eu não vou me prender a polícia. Eu vou chamar, eu vou me prender também. Vai mesmo, chame. Não devo nada à polícia. Não tá aparecendo. Eu tô desconfiado aí. Olha, última oferta, eu posso fazer R$620,00, tá? Pra você R$620,00. Última oferta. É, eu tiro R$620,00 e só R$20,00. R$20,00 ele paga. Veja só. Veja só. Ele disse que era pra botar a galinha aqui e você se resolva com ele. Qualquer coisa você paga metade e ela metade. Claro. Por que não vai pagar nada? Ainda mais de uma coisa. Quando eu fui botar as galinhas aqui, perguntei. Ele falou, bote as galinhas na casa dessa galinha. Falou. Tá vendo aí? Falou. Tá chamando de galinha. Falei dada, gente. Falei dada. Bote as galinhas na casa dessa galinha. Aí não posso fazer nada. Agora eu quero pagar metade. Por causa dessa palavra que ele disse. Quem vai pagar tudinho é ele. Eu vou pagar bolinho, rapaz. Então vai chamar a polícia pra levar ele. Eu não. Eu chamo a barbama, né? É. Na verdade, né? Vai pagar não, né? Vai não. Aqui ninguém paga nada. Vai dizer isso pra polícia, tá? Certo. Agora você enche o meu terraço de galinha Quem quer que eu pague? Mas é em brincadeira, né? Agora você vai no frigorífico, pede e não quer pagar. Brincadeira, né? Pega suas galinhas e vá-se embora. Senão eu boto tudinho lá de trás no quintal e não vou pagar não. Tá bom, então. Então eu vou ligar aqui pra polícia, tá? Ligue. Tem o meu celular ali pra ligar pra polícia? Tem não, tem celular não. Tem não, né? Tá bom. Tem não. Eu vou na delegacia e volto. Vai. Tenha vergonha. Quando chegar não tem nenhuma galinha viva mais. O senhor e a senhora, vocês tenham vergonha. Vocês deveriam ter vergonha. Nessa idade, com esse bucho de cerveja. Deveia ter vergonha de mandar eu botar a galinha na casa do povo. Mandou sim. Tenha vergonha na sua cara, viu? O senhor já é de idade, aposentado. Tá agindo que nem menino buchudo. Eu mandei você botar nada aí, você botou porque cria. Tira o menino e deixa o buchudo. Que buchudo que é? Meu Deus do céu, hein? Só quer saber de beber e ficar aí? Só porque se aposentou? Nem beber, não beber. Não bebe não, né? Tá bom, então. Vou chamar a polícia e volto. Vá. Pode vir. Eu tô aqui esperando. Não teve a polícia, não. Deve não, né? Não. Sou a caloteira. Eu sou a caloteira mesmo. Põe, pegue suas galinhas e vá se embora daqui. Eu não vou pegar nada. Porque eu me estresse. Quem vai pegar a polícia? Quem vai pegar a polícia? Tá? Eu vou chamar sim. Calma. Pra pessoas que nem você e você aí. Pessoas que nem vocês dois. Faz nada da vida. Faz nada da vida. Eu vou chamar mesmo. Aguenta o cacetete. Eu vou chamar. Para de estanda, velho. Bonha. Cheio de galinha até aí. Vou botar pra fazer aqui a pegadinha. Olha, e só mais uma coisa. Só mais uma coisa. Tá me entendendo? Só mais uma coisa. Olha. Pega. Você. O senhor nem percebeu quando eu cheguei aqui. Mas eu vou dizer pra você também. Isso serve de lição pra vocês dois. Pessoal, vamos parar com isso aí. Serve de lição pra vocês dois. A gente tá gravando uma pegadinha. É, pegadinha é? É. Que pegadinha é essa? Mexeu meu terraço de galinha. A galinha cagou tudo. Eu não gostei dessa pegadinha não. Gostou não? Não. Não, mas na verdade, isso tudo aqui tá sendo gravado. Entendeu? Olha o menino que tá ali, ó. Tá vendo ele ali de preto? Tô vendo. Lá no final? Nesse aqui não, viu? É lá de baixo, ó. Tá ficando assim, pô. É, é nesse aqui não, lá de baixo. Tá vendo lá? Tô vendo. Deu um tchauzinho ali pra câmera? Tchau. Olha, na verdade... A caloteira aqui tá dando tchau. O senhor, quando eu cheguei aqui, fiquei botando a regalinha, percebeu alguma coisa que tava gravando? Percebeu não? Então, entrou na onda, pensou que caiu também na pegadinha, né? Meu Deus do céu, ó. Vem pra cá pra eu explicar a senhora. Meu Deus do céu, eu caguei seu terraço todinho, moleque. Ô meu Deus, como é o nome da senhora? Antônia. Antônia. Antônia Caloteira, né? Tô brincando, tô brincando. Eu tenho um canal no YouTube e mandaram essa pegadinha pra eu fazer. Eu perguntei à vizinha isso aqui. Disseram que a senhora tava em casa, fica assistindo TV com a grade aberta. Aí eu vim aqui, conferir, vi que a grade tava aberta e botei a regalinha. A senhora escutou na regalinha o barulhão? Só eu vim quando abri a porta. Pois, né? Me desculpe pela pegadinha. A gente vai tirar isso aí, a gente vai limpar. Se eu me der um pano que a gente vai deixar no grau. Ah, pelo menos a galinha a gente tira, né? É. Pelo menos a galinha vai levar, né? Posso colocar lá na internet. Posso colocar. Cheio de gente vai ver. Posso colocar lá? Posso. Posso colocar na internet? Pode, né? Dê só um chazinho pra vocês dois ali, ó. Tchau! A mulher da galinha. Agora, ó, ela gostou, viu? Agora vamos ajeitar essa bagunça aqui, que meu Deus do céu, o que eu faço? Hit me, hit me, listen to me! What do que eu fal��? Música Deixa o like Fala minhas bencias, como é que vocês estão? Tão bem, tão tranquilo Bom, vim aqui pra falar da Blaze Pra vocês, tá? Que é um site de jogos Pra maiores de 18 anos Onde você pode fazer, olha E você pode tanto ganhar Como você pode perder Então joguem com responsabilidade, tá? Vamos saber aqui como deposita Primeiro você vem aqui, ó, nesse botão vermelhozinho Que vai ter todas as opções Pix, boleto, você escolhe a sua melhor opção E só vai, tá? Bom, eu tô aqui já no Mines, que é um jogo de dados Onde a gente tem que prever Onde é que o dado vai cair Eu tô aqui na minha conta com 3.761 Vamos lá, pelo menos dobrar Ver se eu consigo E eu tô confiante, e eu vou mostrar aqui A minha estratégia a vocês, tá? Eu acho que o dado vai cair, vamos lá, 58 E cai mais aqui nesse espaço verde Eu ganho, se der menos, eu perco Quanto mais a gente sobe, mais o denominador Denominador E multiplicador aqui, ó Vai aumentando, por quê? Porque a gente ganha mais Vamos lá, eu tô com 3.700 Vou fazer assim, ó Vou botar 1.000 Vou jogar uma de risco Que é Eu vou botar aqui, ó 79 Por quê? Se o dado cair mais que 79 Eu vou ter um lucro de 3.571 Então já é uma tacada Eu já dobro, entendeu? Então é uma tentativa Se não der, eu abaixo aqui e vou tentando Vamos ver no que é que vai dar O que é isso? Meu filho, calma Cara, genial Calma Não é toda vez que acontece isso, tá? Tanto faz ir pro 0, pro 1, pro 2 Tanto faz ir pro 99, 100 Entendeu? Então é por partida Mas o que é que eu vou fazer? Eu já consegui dobrar o que eu queria Vou sacar Bateu a meta, pai Sacou Vai te embora a gastar Então é isso, gente Cadastre-se com meu código Tá aparecendo aí Gerson 2.500 E ganha um bônus de depósito total De até 5.000 reais É sério que tu não vai? Tá esperando o quê? Deixa o like e vai Tamo junto Tchau 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 Tchau